Olá, tudo bem? Por aqui ouvimos vários relatos de pessoas que mesmo após dias exaustivos de trabalho ou muitos compromissos, não conseguem deitar na cama e relaxar. E pensando nesse tipo de situação, a Altenburg, que é especialista em sono, criou o travesseiro anti-estresse e vou te falar muito mais sobre ele agora. Ele possui acabamento em sotache no tom azul, contrastante com o tecido claro do tecido, o que traz um ar moderno à peça. Com fios de carbono, o travesseiro anti-estresse elimina a eletricidade estática do corpo, uma das causas da insônia, melhorando a qualidade do seu sono. Pode ser usado sem fronha, para que sua função anti-estresse seja potencializada. Pode ser lavado à máquina somente com sabão neutro e deve ser seco à sombra. Com tantos atributos, é impossível não querer experimentar o travesseiro anti-estresse, né? Encontre o seu no site ou nas lojas físicas. E agora você já sabe, travesseiro é Altenburg...